bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o canal pessoal, vamos ali dar uma olhada ali nas mangas pessoal só que agora eu vou aqui que nem vocês estão vendo aí que nem eu disse no outro vídeo eu vou entrar por aqui agora porque ali pelo lado ali da mirindiva pessoal não dá para mim entrar mais porque senão eu vou espantar ali o veado do cagadouro dele vou deixar a mirindiva dar os frutos e ele vir comer aí eu vou entrar por aqui pessoal para mostrar ali para vocês acompanhem aí agora é outro caminho pessoal por aqui eu acho que é melhor mas todo jeito tem que tomar cuidado com o chão aí vocês acompanhem aí pessoal vamos aí comigo aí por aqui eu acho que é mais fácil aqui tem aquele cipó o cipó que é terrível pessoal mas ó por aqui não tem muito o que atrapalha agora o ruim é que eu não sei aonde foi pessoal se foi ali ou se foi ali olha aí os os canarinhos estão todos aqui pessoal os canarinhos ó tá aqui em cima aqui pessoal viu isso que é lindo pessoal ouviu o canto dos canarinhos soltos na natureza a hora dessa é muito bonito em gaiola eu já já sou contra passarinho preso em gaiola mesmo criado em cativeiro pessoal porque hoje é pessoal uma ave preso pra poder cantar pra vocês ou pra gente é triste né mas cada um tem seu hobby né pessoal eu não discuto isso é que nem política futebol e casamento são três coisas que se você discutir vai muito longe a discussão pô pessoal não tô achando aqui aonde é eu acho que é aqui ou não é aqui eu acho que é por aqui né pessoal o capim tá aqui mas aqui é cheio desse capim olha ali capim navalha tem pra todo lado mas vamos ver pessoal porque a lua já tá saindo sete horas hoje que ela vai sair oito horas pessoal tomara que elas venham hoje que já não tiver vindo ontem mas eu acho que ainda ontem não mas talvez vai sair daqui mais um dia mas vamos dar uma olhada aqui aí ó eu trouxe mais umas mangas aqui pra ela e uns caroços uns caroços de manga porque elas não comem é aqui mesmo pessoal vamos ver aqui acompanha aí ainda não as pulpas estão aqui pessoal e as mangas também estão aqui espalhadas aí eu vou jogar aqui pessoal ó o caroço tá aqui estão vendo e o cheiro de manga tá bem forte aqui pessoal ainda como tem lua elas não vão vou jogar aqui também vou jogar aqui espalhado porque senão elas vão saber que não é da natureza né pessoal ó aí o caroço a manga tá aqui e os outros caroços aqui ó tá bom aí eu vou ó pessoal rato já tá vindo muito rato porque ele já está todo comido ali ó mas o que nós temos que ver é se as pacas vão vir porque as pacas pessoal não comem o a pulpa da manga elas só comem o caroço é que nem as outras frutíferas todas elas não comem nenhum caroço nenhuma polpa de nenhuma fruta tá bom elas buscam mais a semente o mamão que elas comem a polpa mas buscam também a semente eu não sei por que pessoal que elas preferem a semente do que a polpa mas a natureza sabe o que tem que aproveitar de melhor né então eu acho que elas acham a semente melhor do que a polpa da manga e do mamão também é isso aí pessoal daqui é um vídeo aí para mostrar para vocês que elas não vieram de novo pessoal obrigado aí por você estar assistindo e acompanhando aí tá bom mas elas vão vir pessoal é só ficar mais tranquilo a mirindiveira é bem ali pessoal a mirindiva onde o viado está fazendo de banheiro embaixo é ali então eu acho que ele vem por aqui também ele vem por aqui comendo as frutas que tem aí chega ali ele faz as suas necessidades que é dar uma cagada desculpa a expressão da palavra mas aí depois ele volta de novo para cá porque eles fazem mais a necessidade no mesmo lugar pessoal tá bom então é isso aí pessoal um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo um beijo Obrigado.